Beleza pessoal, então acabei de deixar o drone aqui na assistência, na verdade não deixei né, eu esperei, era só um mau contato com o cabo lá, já tô com ele aqui de volta, tô levando embora. Eu tô saindo aqui, passando pra uma parte aqui de Cuiabá que não é o centrão e vou tentar chegar ali na Arena Pantanal, que foi construído para a Copa de 2014, como sempre né, mais uma obra faraônica né, um elefante branco, que foi gasto milhões e milhões e milhões e não tá tendo serventia pra nada, decidiu acho que 3 ou 4 jogos na Copa e agora tá apodrecendo aí no tempo, porque aqui no Mato Grosso praticamente o campeonato local não é muito forte, então não vale a pena manter um trambolho daquele, de vez em quando fazem alguns jogos do Campeonato Brasileiro aqui e aí ocupam, mas a grande maioria do tempo tá ansioso. Estamos chegando aqui agora na Arena Pantanal, aqui eu acho que é a lateral que tem acesso lá na frente, mas é isso aí, é isso aí a obra faraônica que eu falei, tentar dar a volta aqui, passar na outra rua, ver se eu chego lá na frente, ver se aí conseguimos, será que é só um pau? Música 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 e aí está se prestar bem sujo né meu é meio estranha da poeira quanto dinheiro não foi investido aí será em muitos milhões e milhões e milhões para quatro jogos na cópia é isso aí pessoal uma passadinha rápida aqui mostrar pra vocês arena pantanal nunca entrei aí nunca fui assistir nenhum jogo é isso aí pessoal vou abastecer a moto e vamos seguir a viagem de volta para a Rondonópolis beleza fiquem comigo acompanha essa volta aí bom pessoal já já abasteci a moto estamos aqui na saída de Cuiabá na rodovia r364163 destina a Rondonópolis é bastante caminhões para variar agora vamos curtir a viagem de volta e aí 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 quem e aí é e aí o salve especial ao Gustavo Miozzo Alex Barbosa Sandro da Cava 7 e aí o Marcelo Faria MF-1000 Nosso querido amigo e mascote Monkey E um salve também Para todos os amigos do grupo Amigos do Motovloggers Abraço a todos Fui